Gente, é o seguinte, antes de começar o vídeo, eu queria avisar que eu tô com outro canal, o Canal 2. Se você quiser ver vídeo de outros jogos aí, eu jogando e me divertindo, dando risada loucamente, clica aí, tá na descrição e no final do vídeo, beleza? Vai lá pro Canal 2 também, é nóis. E aí, rapaziada, aqui é o Fake. Eu já tô aqui pra jogar o HG Raiz, o HG de qualidade. Esse HG aqui é o bom, tá ligado? Ai, não, perdi tudo, perdi tudo, perdi tudo. Corre, 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 corre. Tá, faz tempo que eu não jogo isso daqui. Na verdade, faz tempo que eu não jogo PvP no geral, né? Mas tudo bem, tem alguém atrás de mim. Não, tem não, tem. Tem sim, tem sim, tem sim, toma. Meu Deus, meu Deus, eu vou é correr daqui, velho. Eu vou é correr daqui porque tem muita gente, mano. Calma. Bom, é o seguinte, basicamente, é... eu tô jogando aqui, então, um Sky Wars, né? Eu sei que muita gente vai falar, não, Sky Wars não, um HG. Eu sei que muita gente vai falar, não, isso daí não é um HG não, porque o HG tem sopa, tem kit, não sei o quê. E o Hypixel não tem HG. Mas, mano, isso daqui era o HG da minha época, tá? Na minha época eu não tinha essa história aí de sopa e coisa. Primeira vez que eu joguei na Miss PvP, os caras não tinham nem sopa ainda, tá ligado? Era tudo meio atrasado ainda. Mas esse daqui, pelo que eu me lembro, era o padrão de HG antes, tá ligado? Tinha esses baúzinhos aqui, você vem, abre, pega os itens e sai pra lutar, tá ligado? Tá, tem um cara aqui, ele não vai querer lutar, eu acho, porque ele tá bem fraco. Tá, ele quis lutar e perdeu, boa. Quando eu mato alguém, eu ganho uma velocidade, eu tenho que aproveitar isso pra... pra correr, pra pegar outros caras, tá ligado? Pra matar mais gente. Mas, enfim, eu sei que muita gente vai falar que isso daqui não é um HG e tal, né? Mas, como eu disse, na minha época, pelo menos, isso daqui era sim um HG, a gente chamava de HG, pelo menos. E depois acabou virando o Survival Games, eu acho que teve algum problema lá com o filme do Hunger Games, né? Tanto que se vocês forem comparar, esse daqui parece muito mais o filme lá, tá ligado? O Hunger Games, do que o HG de hoje em dia, tá ligado? O HG de hoje em dia não faz o menor sentido com o filme. E é por isso que eu prefiro esse HG... Ai, meu Deus, não, 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 que isso, que isso, que isso? Mano, o cara não ia nem pra trás, velho, que isso? Tá, tem esse problema aqui no Survival Games, que às vezes o cara tá com o machado de Dima, enquanto você tá com uma espada de pedra. Mas tudo bem, vai, faz anos que eu não jogo isso daqui. Pra primeira partida até que tá bom, acho que eu matei um ou dois, não sei. Eu acho que isso daqui vai ser um mapa um pouco maior, porque tem 32 jogadores, 32 espaços aí, né? E, ok, tá, esse mapa aqui realmente parece ser maior, hein, mano? Eu tô com medo de pegar os itens ali e acabar morrendo já, velho. Não, mas eu vou pegar, eu sempre pego os itens do meio. Mesmo que eu perca os itens, eu pego, eu tento, né, pelo menos. Tá, vai, 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 vai. Peguei, peguei, peitoral, peitoral é meu. Nossa, o peitoral de ferro é meu. Cê é louco, tô muito bem já, velho. Cê é louco demais. Ok, ok, calma aí, tem um bala aqui. Espadinha, boa demais. E aqui? Capacete, tá bom também. E a gente tem que se aproveitar, tá ligado? Tá, é, agora que começa a ficar difícil, porque eu não tô entendendo, velho. Tem um cara que já consegue machado de diamante muito rápido, velho. Como que pega uns itens bons assim, mano? Eu juro que eu não sei. Esse cara aqui já tá morto. Corre não, irmão. Corre não, irmão. Ah, velho, o cara vai ficar correndo. O cara não sabe jogar, mano. O cara não sabe, meu. Ih, correu de novo. Quê? O cara ficou full ferro como, velho? Olha isso, o maluco do nada puxou uma armadura full ferro. Beleza, beleza. Esse bobão aqui apareceu ou já tomou-lhes? Apareceu, tomou-lhes. Beleza, agora seria bom se eu usasse a minha velocidade pra pegar o outro cara lá, velho. Mas eu acho que eu não vou conseguir encontrar ele agora. Uh, mas eu posso encontrar esse! Toma, toma. Valeu! Beleza, beleza. Consegui mais um aqui. Beleza, capacete, mano. Ó, tô ficando bem, hein? Tô ficando bem até. Não tá muito mal, não. Beleza. Só acabar com esse cara aqui? Tá, ele correu, ele correu. Eu posso usar da minha velocidade pra ir atrás dos caras, ó. Tem a poção de velocidade, ó. Vou tomar aqui. Ué? Tomei e não tomou? Beleza, tomei. O problema é que é só 11 segundos, né? Não ajuda tanto assim, não, velho. Não é muito bom, não. Beleza, tá rolando uma baita treta. Peguei um. Peguei um. Agora corre, irmão. Agora corre que eu já peguei um, irmão. Beleza. Meu Deus, a picareta dele dá muito dano. Que isso? Ele tava com a picareta. Ah, mano, eu não entendo mais o HG, velho. Como é que o cara com a picareta deu mais dano do que eu, velho? Isso nem faz nem sentido. Que picareta é essa? Eu acho que tá muito pay to win, hein, rapaziada? Eu acho que eu vou ser obrigada a choros. Seria obrigada a choros. Beleza. Eu saí com duas calças. Que bom, né? Que assim eu posso dar pro meu primo Henrique. Henrique sem calças. Tá bom, tá bom. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Agora vai, mano. Nossa senhora. Eu não aguento mais perder pra esses caras ruins. Também não vem item bom pra mim, velho. Vem espada de madeira enquanto pro cara vem uma picareta com afiado um bilhão. Aê. 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 Deixa eu trocar minha calça. Aê. Nossa, os caras aqui estão correndo, velho. Não, 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 não. Eu consigo matar esse cara. Eu consigo matar esse cara. O cara trocou a espada. O que é isso? Ele ficou louco. Beleza, beleza. Eu vou pegar esse cara. 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 Eu vou conseguir pegar esse cara. Meu Deus, velho. Beleza, 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 beleza. Matei. Não, não, não. Sai, 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 sai. Matei também, meu Deus. Caramba, velho. Que PVP frenético, meu. Isso foi frenético. Ok? Deixa o like porque eu ganhei. Tá. Eu... Mano, eu tô... Eu tô abismado que eu consegui ganhar. Tá. Eu tenho um ferro e um diamante. Nenhum deles me ajuda no momento. Mas se eu conseguir encontrar outro ferro, outro diamante, aí ajuda. Aí ajuda demais. Ajudaria muito, velho. Porque, ó, eu tenho stick. Eu tenho palito já. Eu não posso fazer... Eu não posso craftar nada, tá ligado? Então, tipo, eu preciso achar uma mesa de trabalho se eu quiser craftar alguma coisa. Eu vou precisar de uma crafting table, mas por enquanto não tá tendo, tá ligado? Eu não sei aonde que eu vou encontrar uma crafting table também. Eu não lembro se tem espalhado pelo mapa ou alguma coisa assim. Tá, tem só eu e mais cinco, velho. Caramba, meu. Caramba, meu. Matei metade do servidor, velho. Sozinho, vocês viram, mano? Vocês viram aquilo, galera? Então, aquilo lá é habilidade, tá bom? Mano, eu tô full ferro, velho. Agora que eu vi que eu tenho uma calça, mano. Eu não tinha visto isso. Eu achei uma espada de ferro também, que eu também peguei dos caras lá, que é muito bom. E agora, habilitou... Ah, habilitou a estrela, né, mano? Aqui tem uma estrela que se a gente achar, a gente ganha uns poderes irados. E, tipo assim, é bom guardar pro final, tá ligado? Essa estrela. Eu não sei se alguém já achou. Eu não sei se avisa no chat ou em algum lugar. Eu acho que não, mano. Eu acho que ainda tá aqui em algum baú. Ai, meu Deus, não, 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 não. Tô suave, man, tô suave, man. Calma, 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 calma que eu tô de boa. Tô de boa, tô de boa, tô de boa, tô de boa. Não, 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 não vem, não vem. Que que é isso? Mano, olha esse cara, velho. Olha esse cara, mano. Olha esse cara, velho. Que que é isso, mano? Def match, def match. Def match vai começar, boa. Teletransportor geral. Não, não, que é isso, que é isso? 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 Calma, tem que correr. Tem que correr. Vou colocar galinhas pra me ajudarem Galinhas Façam o seu trabalho Sai, 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 sai Sai, 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 sai Mano, os caras tão me focando, velho Tá 2v1 aqui Ah, mano, os caras são muito lixo, velho Não, os caras tão de time, velho Outro cara não tá nem fazendo nada, velho Eu não sei se esses daqui dêem um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado Deve ter dado uns 3 minutos de vídeo E é isso, valeu